A CBF definiu oficialmente e divulgou os critérios do sorteio que vai definir o futuro de 80 clubes que vão disputar a primeira fase da Copa do Brasil 2022. A entidade distribuiu as equipes em oito potes, que serão usados para a montagem dos duelos da etapa de abertura do torneio em evento previsto para a próxima segunda-feira, 17, às 13 horas, de Brasília, no Rio de Janeiro. Vamos ver em qual pote seu clube está. Pote A, Grêmio, Internacional, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Vasco, Ceará, Esporte, Chapecoense e Atlético Goianiense. Pote B, Goiás, Juventude, Vitória, Vila Nova, Coritiba, Cuiabá, CSA, Ponte Preta, CRB e Havaí. Pote C, Londrina, Operário do Paraná, Guarani, Figueirense, Paraná, Brasil de Pelotas, Sampaio Correia, Pai Sandu, Náutico e Criciúma. Pote D, Oeste, ABC, Botafogo de São Paulo, Tombense, Ferroviário, Volta Redonda, Manaus, Juazeirense, Brasiliense e Novo Horizontino. Pote, E, Sergipe, União do Mato Grosso, Globo, Salgueiro, Ferroviária, São Raimundo de Roraima, Motoclube, Campinense, Mirassol e Autos. Pote F, Asa, Cascavel, Bahia de Feira, Atlético da Bahia, Rio Branco do Acre, URT, Portuguesa do Rio de Janeiro, Castanhal, Porto Velho e Souza. Pote G, Tocantinópolis, Operário do Mato Grosso, Ceilândia do Distrito Federal, Real Noroeste do Espírito Santo, Nova Iguaçu, Lagarto de Sergipe, Trem do Amapá, Maricá do Rio de Janeiro, Glória do Rio Grande do Sul e Pouso Alegre de Minas Gerais. Pote H, Azures do Paraná, Icasa, Grêmio Anápolis, Tunaluso, Tum Tum, São Raimundo do Amazonas, Fluminense do Piauí, Humaitá do Acre, Nova Venécia do Espírito Santo e Costa Rica do Mato Grosso do Sul. Os brasileiros classificados para a fase de grupos da Libertadores, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza, Bragantino, além das equipes da Pré-Libertadores, como é o caso de Fluminense e América Mineiro, entram direto na terceira fase da Copa do Brasil, etapa onde iniciam os jogos de ida e volta. Outras três equipes começam a participação direto na terceira fase, Bahia, campeão da Copa do Nordeste, Botafogo, campeão da Série B, e Remo, campeão da Copa Verde. De acordo com o calendário de 2022 divulgado pela CBF, a Copa do Brasil começa no dia 23 de fevereiro e termina no dia 19 de outubro. Primeira fase, 23 de fevereiro, 24 de fevereiro, 2 de março e 3 de março. Segunda fase, 9 de março, 10 de março, 16 de março e 17 de março. Terceira fase, 20 de abril, 21 de abril, 11 de maio e 12 de maio. Quarta fase, oitavas de final, 22 de junho, 23 de junho, 13 de julho e 14 de julho. Quinta fase, quartas de final, 27 de julho, 28 de julho, 17 de agosto e 18 de agosto. Sexta fase, semifinal, 24 de agosto e 14 de setembro. Sétima fase, final, 12 de outubro e 19 de outubro. Sétima fase, final, 23 de julho.